Salve família menino Nathan, aqui quem fala o Nathan. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com um Pokémon Tornado DX para Nintendo Switch. Vamos que vamos, porque esse jogo promete. Promete bastante, já foi um jogo lançado, mas aqui no canal esse jogo promete. Por que promete? Porque ele tem muitas coisas legais, entendeu? Eu quase não vejo ninguém postar vídeo desse jogo, mas então eu vou postar, porque esse jogo é muito legal. Vamos lá, vou jogar esse modo aqui. Vamos lá. Eu vou jogar com o Pikachu. Vamos lá. Eu vou jogar contra ele. Olha só o Pikachu. Você não quer que você fique todo enganado antes de uma batalha? Rápido 1. Pessoal, acertar com o ataque e você vai causar uma espécie. Eu acho que o Pikachu ainda tem uma espécie de uma espécie. Eu vou jogar contra ele. 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 Hay, lógico que você está querendo. Eu vou jogar contra ele. Caldo de ferro? Calma. Tomei. Boa. Notação de ferro? Vamos fazer mais perkamento para o próximo round comconfidence. Notação de ferro? Tudo bem! Nossa! Calma. Que isso? Bom. Tá, segunda batalha, vamos lá. Bem pessoal, já vai deixando seu gostei, pois... Ajuda bastante na divulgação desse vídeo e também na divulgação do canal, beleza? E se vocês quiserem mais deste jogo, por favor, comentem aí nos comentários, beleza? Eita, Charizard! Malpelão! Eita, acabei com ele. Calma. 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 Ae, pronto. Calma. 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 Ah, quase que consigo todas as estrelas. Quase, hein? Beleza, agora vamos lá. Ataque rápido. Não, ataque rápido. Eita! O que é isso? Esse vai ser apelão. Não, eu perdi. Ae, deu certo. Calma. Meu senhor! Calma aí. Ae, acabou. Bem pessoal, só foi só para mostrar para vocês como que é o game, tá? Agora eu vou para o modo batalha e mostrar quais pokémons, pokémons no caso, pokémons ó, quais pokémons estão disponíveis para vocês jogarem, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abandonar a missão. Beleza, abandonei a missão. Agora a gente vai para o modo batalha. Colocar qualquer coisa só para vocês verem. Então esses daqui são os pokémons que tem disponíveis para jogar. Tem dois que são DLC. Com certeza deve custar alguma coisinha um pouquinho cara. Mas aqui ó, a gente tem o Pikachu. A gente tem esse pokémon aqui. A gente tem o Lucario. O Lucario eu admiro bastante. Pikachu livre? Não conheço essa versão, viu? Deve ser alguma paródia de filme. Ou deve ser alguma coisa de filme mesmo. Shadow Mewtwo. Charizard. Charizard é o maior pelão, viu? Charizard é o maior pelão nesse jogo. Mewtwo. Eu não testei o Mewtwo ainda. Ah, devia ter a Chicorita. Mas tudo bem. Tudo bem. Bem pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos indo, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Fuuui. Fui. Fui.